Bom dia, estamos aqui com o Pedrinho, nós vamos arrancar o dente do Pedrinho, né Pedrinho? O papai esqueceu de gravar o primeiro dente arrancando, agora ela está indo com o segundo. Qual é o dente que vai arrancar? O segundo, né? É o segundo? Sim, eu vou mostrar. Mostra o dentinho aqui lá, mostra aqui o dentinho para todo mundo ver. Eita, ele está balangando, tá vendo? Será que vai ser difícil? Vai, né? Será que vai ser difícil? Como que nós viu o que tem que fazer? Nós pegamos um fio dental, né? E vamos amarrar nesse dente. Vamos amarrar nesse dente. Vem aqui de frente, mostra. Vem aqui de frente, fica de frente, mostra. Agora vai amarrar então, vai, tira a mão. Papai, vamos ver. Vamos fazer um nozinho. Deixa eu fazer um nozinho aqui. Deixa eu fazer um nozinho. Tentar colocar o buraquinho do dente. Ah, mas esse nozinho ficou muito para cá. Vamos fazer outro direito. Fazer um nozinho aqui. E o Pedro é um menino muito corajoso. Ele é um menino corajoso. Ele não chora. Ele é valente. Já fizemos o nozinho. Vamos colocar dentro do dente agora esse nozinho. Aí, pega no dente. Calma. Ai, minha boca doeu. Foi mal, filho. Desculpa. Abra a boca. Papai, você tem que abrir a boca. Senão, não tem como fazer o nozinho. Já vamos conseguir. Opa. Fez o no. Pedro mexeu a boquinha. Não deu certo. Vamos de novo. Mais uma vez. Abre a boca. Abre a boca. E é fácil. É só pegar e amarrar. Bem forte. Abre a boca. Abre. 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 Vamos dar outro nozinho agora. Por cima desse. Vamos dar para puxar. Aí. Vamos dar outro nozinho. para ficar bem amarrado. Ah, saiu. Calma aí. Estou falando que ele está com dor. Calma aí. Calma aí. Não vai conseguir arrancar esse dente. Vamos de novo. Acabaram aí. Em tempo da noite. O rei tirou o dente. Tchau. Tchau. Vamos lá.